O percevejo é uma das principais pragas na cultura da soja e do milho. Segundo a Embrapa, o percevejo marrom e o percevejo barriga verde são os que mais preocupam, principalmente pela dificuldade de controle e pelos danos que causam nas culturas. Além de diminuição do potencial produtivo, ainda causa dano em qualidade de semente. Difícil controle, principalmente não se consegue atingir o alvo. Geralmente tem cada sete dias ovos, filhotes novos, produtos que controlam ele, não controlam os ovos. Então essas ferramentas, os inseticidos atuais do mercado estão cada vez mais difíceis de controle devido a já alguma resistência de algumas espécies de percevejos. Quem busca alta produtividade sempre está em busca de produtos eficientes. Nós estamos lançando na metade norte do Rio Grande do Sul o nosso novo inseticida, que é o Expedition. O Expedition apresenta uma molécula inovadora, que é a isoclaste, diferente de tudo que a gente tem no mercado. Então todas as características do produto, no inseto ele apresenta efeito de contato e ingestão, as características na planta, translaminar e sistêmico, fazem com que o Expedition apresente um excelente efeito tanto das ninfas quanto dos adultos do supercevejo. E além disso, como eu comentei, ele é diferente de tudo que a gente tem no mercado. Então a gente não tem resistência cruzada com outros grupos. Uma molécula nova que vem para o mercado, acaba ajudando bastante no controle dessa praga devido ao seu grande potencial de dano econômico. Mais uma ferramenta, mas dá para quebrar um pouco o que nós estávamos usando, quebrar o ciclo dos produtos que a gente está usando. Ter uma nova ferramenta tão eficaz, como os números mostraram hoje no lançamento, nos deixa tranquilos e também com a certeza de uma melhor produtividade, excelentes números aí, tanto para a gestão da propriedade quanto para essa sanidade da nossa principal cultura do estado. Acredito que se for uma ferramenta que tu possa já entrar no canivete e mais uma aplicação que tenha 90% de controle, vai ser usado, vai ter um bom desempenho. O Expedition é uma ferramenta para o manejo integrado de pragas, proteção do canivetinho da soja e do estante do milho. O inseticida atua no controle do percevejo nas culturas do arroz, milho e soja. Eu gostaria de chamar a atenção para os danos de percevejos, especificamente o percevejo barriga verde, que é a principal espécie, na cultura do milho. Quando a gente tem o dano do percevejo na emergência, então que a gente fala do palito até V2, V3, nesse estágio como resultado da alimentação, então tanto em função do aparelho bucal do percevejo, quanto uma toxina que ele libera, isso vai ocasionar um dano severo. O que é o dano severo? É quando as plantas começam a perfilhar ou enchar o tá, depois vai resultar o quê? Em plantas dominadas, plantas que não vão produzir espigas ou se produzirem, a gente vai ter muito menos grãos do que normalmente teria. Então a gente chama a atenção para esse período de V3, V4, que é o período crítico, onde a gente tem que monitorar e adotar uma medida de controle efetiva. Tchau.